Vocês falaram em Paulo Pimenta, é o tema da charge desta semana, temos a charge do nosso Leandro Spetio Schmock, vamos ver o que ele aprontou, então tá aí, molho de pimenta do Paulo, esta é a charge da semana, ele diz que pimenta na enchente dos outros é refresco, tá aí, uma homenagem ao governador postiço do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, também conhecido como ministro das comunicações, o comissário, o caçador das fake news, enquanto o Rio Grande do Sul precisa de cobertor, de comida, de água potável, tem gente ainda para ser salva, tem muita coisa para fazer, um processo de reconstrução que talvez vá levar uma geração, os nossos irmãos gaúchos tem a nossa solidariedade, mas tem gente aí querendo fazer política. Obrigado. 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 Obrigado.